Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, esse link de pagamento do CCS Bank cai na hora, é uma pergunta recorrente no canal e depende da forma que o seu cliente escolheu realizar o pagamento. Quando você envia um link de pagamento, o cliente tem a possibilidade de fazer o parcelamento, se você tiver oferecido essa opção, e aí ele pode escolher realizar o pagamento via Pix, via débito, via crédito e também à vista e parcelado. Então, a depender da forma, o prazo vai ser diferente. Então, se o cliente decidir realizar o pagamento do link via Pix, aí você vai receber de forma imediata. Se ele escolher realizar o pagamento via débito, nesse caso você vai receber em até um dia útil, tá? Depois do Pix é a forma mais rápida, se o cliente pagar via débito. Agora, se ele realizar o pagamento via crédito à vista, nesse caso você vai ter que esperar 31 dias, tá? O pagamento vai cair em 31 dias, e se ele escolher parcelar, vai demorar um pouquinho, porque nesse caso, vamos supor que o seu cliente parcelou a compra em 12 vezes. Então, você vai receber o valor da primeira parcela em até 31 dias, e as demais parcelas vão ser creditadas a cada 30 dias. Então, o link de pagamento só cai na hora no CCS Bank, se o cliente fizer o pagamento via Pix. Se ele escolher via débito, é um dia útil. Se ele escolher crédito, 31 dias. E se ele parcelar, aí você recebe a primeira parcela em 31 dias, e as demais a cada 30 dias. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.